Como é que você está avaliando o ano de 2014 para a AMC aqui no Brasil? A gente entende que o ano de 2014 é um ano da gente focar muito no mercado com inovação. Cada vez mais os clientes estão buscando a parte de cloud, como implementar a sua cloud. Isso, assim, eu diria que já é uma necessidade sabida e não existe mais discussão em cima disso. A discussão é como implementar, como poder cobrir toda essa parte de cloud, big data, mídia social, a parte da infraestrutura baseada em software. Então, o que a gente mais está focando esse ano no Brasil é exatamente começar a transformar isso em realidade para os nossos clientes. Realmente colocá-las em cloud, não em um 98% virtualizado, não, não. Um passo acima. Isso a gente já está conseguindo fazer, o mercado já está preparado, precisa de apoio. Para poder fazer essa transformação. Então, basicamente, 2014 é o ano onde nós estamos focando mais em apoiar os nossos clientes na implementação da cloud híbrida. Nesse modelo de cloud híbrida, principalmente, ainda há muita confusão entre a virtualização e o que é computação em nuvem de fato? Não, eu acho que é o que eu estou te colocando. Eu acho que desde o final do ano passado já ficou muito claro que a virtualização era um passo extremamente necessário para a cloud. Eu diria o primeiro passo da jornada de cloud. Mas que existia uma outra parte com orquestração, com portal, outras partes que aí sim você conseguiria montar a tua cloud. Eu acho que isso já ficou para trás. Agora, a partir do momento que se entendeu o conceito de cloud na sua magnitude, aí precisa do apoio para a implementação. É isso que a MC hoje está mais trabalhando, tanto na parte de educação como de apoio para fazer. Já temos alguns clientes hoje que já começam a poder dizer assim, já tem a parte de portal, já tem uma parte de orquestração, óbvio que ainda não é, para todo o workload, todas as aplicações deles. Mas eles já começaram a implementar em algumas aplicações. Então, a gente já tem cliente hoje com isso. E o Big Data? Aqui, por exemplo, no SEAB, o Big Data está sendo falado por todos os bancos. Mas existem, de fato, já projetos efetivos de Big Data? Há uma confusão de Big Data com analytics, quer dizer, com análise simplesmente da informação? Como é que você está vendo esse mercado? Ainda há um pouco de confusão. Mas é um mercado hoje que algumas empresas já entenderam e já se prepararam muito bem para a implementação e uso dessa solução. Eu vejo o mercado de telco, o mercado financeiro, muito à frente nesse aspecto. Na parte de Big Data, já entendendo o ganho que pode trazer, ainda vejo assim, cada um em um determinado foco. Vejo a parte de telco muito preocupada em geração de novas receitas, tá? E vejo a parte de finanças focando muito ainda em segurança. Mas, de qualquer maneira, são projetos de Big Data. Todo mundo já entendeu a necessidade de ter um que se chama de Data Lake, do lago de dados, tá? Para poder consolidar todas as suas informações e conseguir gerar negócios ou mesmo reduzir riscos para as empresas. Então, acho assim, ainda há alguma confusão no mercado como um todo, mas dentro do mercado de telco e financeiro, eu já começo a sentir uma maturidade muito grande nisso. Um dos principais problemas para o Big Data é a falta de mão de obra. Inclusive, a MC está aí criando os seus talentos de Big Data, tem um centro no Rio de Janeiro. É isso exatamente? Falta mão de obra para o Big Data? Falta. Esse, para mim, é o grande desafio dentro dessa nova solução. Quando você fala em Big Data, você ter todos os profissionais preparados na quantidade necessária. Vamos separar em fases. O pessoal mais, assim, de Hadoop, MapReduce, isso aí você já começa a encontrar profissionais e você já sente que, mais ou menos, está se tornando um padrão. Essa preparação e você ter profissionais. Quando você vai para a parte de cientista de dados, ainda está muito aquendo o necessário. Nesse aspecto, eu acho que é onde a gente tem mais que desenvolver o mercado. E até por isso que o centro de pesquisa nosso, da MC, no Rio de Janeiro, tem um acordo com a COPIAD, tem um acordo com a UF e outras universidades, exatamente para a gente poder começar a criar uma grade curricular e começar a conseguir formar cientistas de dados. Isso ainda, a gente ainda tem aí uns desafios aí no médio prazo ainda, eu diria. Em termos de mercado, como é que você está vendo o ano de 2014? Está um ano bom, sempre se falou muito que o ano de 2014 seria um ano confuso por causa de Copa, por causa de eleições gerais. Os orçamentos de TI, eles estão mais enxutos, não estão? Como é que você está enxergando esse ano para você? É um ano com um belo desafio. Nós temos um ano onde o Carnaval é em março, Copa do Mundo no meio do ano, eleições em outubro. Então, eu já tinha uma visão que seria um ano um pouco mais complicado de trabalhar. Agora, em compensação, era um ano que trazia algumas oportunidades, pela maturidade que foi atingida na parte de cloud, que a gente acabou de discutir, que poderia gerar novas oportunidades para nós. Então, a gente prefere focar nessas oportunidades. Estamos terminando o primeiro semestre muito bem, a MC Brasil, e aí com uma boa expectativa para o segundo semestre. Mas, muito baseado nessa maturidade que veio de cloud. Eu acho que isso ajudou muito um ano que seria um ano bem difícil com relação a feriados, seria um ano muito complicado. Mas, eu acho que essa maturidade de cloud que foi atingida ao final do ano passado, veio criar novas oportunidades para nós, e a MC está focando muito nessas oportunidades, no cloud e Big Data. O Brasil foi escolhido pela MC. A gente tem agora aqui esse centro de pesquisas da MC, tem uma série. Por que o Brasil, por que esse olhar tão focado aqui? O que nós temos para atrair esse interesse? Eu vou te falar uma coisa assim, foi bem interessante, porque a gente competiu com outras localidades da MC no mundo todo. Isso não foi uma decisão, vamos fazer no Brasil. Foi uma decisão, vamos montar um centro de pesquisa com foco em Big Data, e vamos escolher a localidade, e vamos ver as razões. E, por incrível que pareça, a inovação do brasileiro e a capacitação do brasileiro dentro do mercado de óleo e gás foi fundamental para trazer esse centro de pesquisa para o Brasil. Na hora que a MC Corporation, os executivos da MC vieram ao Brasil e viram um centro de pesquisa como sempre, na hora que a gente pôde contar a história para eles, das pesquisas feitas dentro da área de agricultura, dentro da área de aviação, o executivo da MC começou a olhar o Brasil de uma forma muito diferente. Na visita dele à Copiad, vendo vários alunos de mestrado e doutorado conversando, a gente fez questão que eles conversassem com essa população para ver a capacidade que o brasileiro tinha de inovação. Então, assim, sem dúvida não, isso veio através da demonstração da capacidade de inovação do brasileiro. Nesse processo, qual é hoje o maior problema para o Brasil inovar? Qual é o grande entrave da inovação no Brasil, na sua opinião? Eu acho que é você... a quantidade gera qualidade, né? Eu diria que a gente tem uma qualidade muito grande, mas ainda muito pequena, quando você olha pessoas na parte de mestrado, doutorado, empresas focando em investimento para pesquisa e desenvolvimento no país. Então, assim, eu acho que falta você agora escalar isso. Você ter mais pessoas pensando em inovação, mais mestres, mais doutores, mais empresas investindo como a MC no segmento, dentro do mercado brasileiro, que isso atrai, você começa a gerar um polo. Foi o que o governo do Rio fez na hora que fez um polo de pesquisa e desenvolvimento na área de oil and gas. Você cria um polo de inovação ali, né? Você começa a ter discussões de pesquisadores dentro daquele polo. Então, a gente tem que começar a escalar isso. Escalar com mestres, doutores e empresas em outros segmentos também.